Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do preço do arroz, que também é uma má notícia para o povo brasileiro. O arroz está subindo de preço muito. Na verdade, no mercado internacional, o arroz está registrando o maior preço mundial em 15 anos. Ou seja, realmente uma coisa excepcional. O que está acontecendo com o arroz? E o quanto isso vai impactar na inflação brasileira? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá com o arroba Ancapsubot. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui. Eu não consigo acreditar as pessoas, mas agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, o que está acontecendo aqui? O preço do arroz subiu muito. Segundo as Nações Unidas, o arroz aumentou em agosto 10% no mundo todo, 5% aqui no Brasil. Subiu menos no Brasil do que no resto do mundo, mas subiu aqui no Brasil também. Nos últimos 12 meses tem uma alta de 30% no Brasil e o preço da tonelada foi de 550 dólares para 716 dólares. Realmente muito alto o preço do arroz. E por que tem esse problema do preço do arroz mundial? A principal culpada disso daqui é a Índia. A Índia está com um problema de inflação dentro do país. Adivinha o que o presidente fez? O socialista de direita de lá, o Narendra Modi é de direita, mas é bem socialista também. No final das contas, achou que ia controlar a inflação do país impondo a proibição de exportação do arroz. A ideia é aquela ideia que todo mundo conhece. Ah não, vamos proibir a exportação que o arroz tem que ficar no país, aí cai o preço do arroz no país. Essa queda do preço realmente acontece, isso funciona no primeiro momento, mas dura pouco tempo, porque no final das contas os produtores começam a perceber que não é mais economicamente viável produzir arroz naquele país. Daí você começa a ter o lado ruim dessa história. O preço volta a subir de novo, porque inflação não é culpa de produtor, não é culpa de produto, não é culpa de nada. É culpa do governo, é o governo que imprime mais dinheiro e causa a inflação. Então, no final das contas, isso não resolve o problema. E aí você começa a ter um outro problema, que é a falta de dólares. Por quê? Porque como você proibiu uma exportação, você não está recebendo dólares por aquela exportação. Você começa a ter uma baixa na sua balança comercial, começa a ter menos dólares, isso pode acabar gerando um problema muito maior no futuro. Foi o mesmo caso da Argentina, e é um caso que aqui no Brasil também o Lula adoraria fazer isso. Não seria muito difícil dele fazer, não proibir exportação de coisas, para dizer que não vai ficar no Brasil, vai acabar abastecendo o mercado nacional, e com isso vai baixar a inflação e coisa e tal. Só que não funciona, a inflação volta a subir. Tem um efeito no início, no início tem realmente um efeito, mas rapidamente a inflação volta a subir, e você agora tem um problema de falta de dólares, falta de balança comercial. Então é isso que está acontecendo. Você ainda tem um problema aqui no Brasil, que esse problema ainda não chegou, mas o fato é que a principal região produtora de arroz no Brasil é o Rio Grande do Sul. E com essas chuvas muito fortes lá no Rio Grande do Sul, eu espero que a gente não tenha uma quebra de safra muito grande por aqui. Pode ser que a situação fique ainda pior se realmente confirmar uma quebra de safra grande lá no Rio Grande do Sul por questão das chuvas. Isso tudo aqui é problema antes das chuvas no Rio Grande do Sul. Enfim, isso daí deve certamente impactar um pouco a inflação brasileira. Arroz é uma comida que todo mundo come, rico, pobre, todo mundo come arroz. Então isso vai gerar certamente um impacto na inflação. E lembra, a inflação que já não está tão bacana assim. A inflação vinha numa trajetória mais ou menos controlada, mas a gente viu que o petróleo está explodindo de preço, vários outros produtos estão com aumento de preço, e agora o arroz também, tudo indica que a gente vai ter problemas com a inflação mais adiante. É possível que o Roberto Campos Neto tenha que aumentar novamente a taxa de juros por conta disso. Será que a gente vai ter esse problema? Pois é, não dá para saber. O fato é, junta essa pressão de preços no mundo todo. E mais, o governo Lula, que adora torrar dinheiro, adora imprimir dinheiro para gastar mais e mais e mais, não está nem aí para equilíbrio fiscal, não está nem um pouco preocupado com o controle das contas públicas. O futuro parece complicado para o real, viu? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.